da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel para fazer seu discurso, representando todos os cordelistas homenageados nesta noite. Eu quero dar boa noite à mesa e à galeria, pois a luz da poesia não dói, mas nos dá açoite. Dá para fazer um pernoite juntando todo o plantel, fazer um sarau fiel de maneira magistral, que a Câmara Municipal hoje é Câmara do Cordel. Seguindo neste roteiro, quero dizer com certeza que me encanta a beleza que existe neste viveiro. A Alessandra Monteiro, que é mulher, é negra, é crente, é poetisa, competente de sacros caracteres, saúdo todas as mulheres que estão neste ambiente. Quero saudar de verdade também a cada poeta que canta e que interpreta a luz da felicidade, citando com lealdade o grande Paulo Pereira, este poeta da feira, que nos traz tanta alegria e quando faz poesia, ela é completa e certeira. Que o verso vem da veia, igual o sangue que escorre quando a poesia ocorre, qual cantiga de sereia. Ao presbítero Andrei Gouveia, eu não quero ser polêmico, mas se for débil e anêmico, e na arte faltar valor, quero chamar o senhor para virar acadêmico. Desta medalha de encantos, que falar nela eu não canso, que não é Rafael Sanso, mas é Rafael dos Santos. Ele que, com brilhos tantos, em versos formatou telas, um outro fez telas belas, mas se existe a diferença, pois um nasceu em Florença e este nasceu em Panelas. Rafael Barros, que eu lembro, um poeta magistral, que de forma especial foi fundador e foi membro, disto que eu lembro e relembro pela luz da harmonia de etérea sinfonia. Rafael é imortal com saber especial desta nossa academia. Senhores, eu agradeço aos senhores desta casa que esta lembrança arrasa e mostra tremendo preço, trazido com tanto apreço aqui para a nossa cidade, que é essa realidade. Também dizer eu queria que a vida com poesia possui mais felicidade. ainda neste libelo eu quero salientar e também quero lembrar de um Reginaldo Melo que fez um trabalho belo desta Câmara de vocês, subiu para o Rei dos Reis porque Cristo lhe chamou e a Câmara não publicou o folheto que ele fez. Mas para finalizar este discurso rimado que é feito improvisado sentindo as brisas do ar, eu quero salientar para acabar com o tabu que o cordel é um baú de joia que nos adoça dando mais sabor à nossa querida Caruaru. Muito obrigado. 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 Obrigado.